Nós estamos aqui no estádio JK, onde o Itumbiara Esporte Clube realizava um treinamento. Porém, seis adolescentes entraram na porta do vestiário e aprontaram uma algazarra. Resultado, polícia militar e também o conselho tutelar. Como podemos observar, eles danificaram, inclusive dispararam alguns dos extintores, como podemos observar, as marcas. Mas não é só isso não. Vem cá, vou chamar o nosso negrafista, vamos descer aqui para a entrada do túnel do Itumbiara Esporte Clube, inclusive atrapalhando o treino, onde os jogadores saíram correndo, pensando que teria acontecido algum incêndio no local. Olha só, a cena é lamentável, mas infelizmente esses menores aprontaram e aprontaram a beça. Como podemos observar, entrando aqui já no túnel, que dá acesso ao vestiário, olha só a algazarra e o prejuízo que estes seis elementos, seis crianças na verdade, aprontaram aqui no treinamento do Itumbiara Esporte Clube. Na verdade, eram seis crianças, jovens e adolescentes, que estavam aqui acompanhando o treino e decidiram fazer algumas arruaças, algumas badernas, pegaram extintores, fizeram muita baderna lá dentro dos túneis e também houve denúncia aqui de que eles também estavam fazendo algumas devassas ali em carros que estavam estacionados aqui fora, das pessoas que estão fazendo caminhada aqui no entorno do estádio Atacar. Mas eles já são conhecidos, desde ontem já estavam fazendo baderna lá no campo da Vila Vitória. Os funcionários estavam trabalhando e eles pedrejando a Kombi do município e inclusive até derrubaram o cadeirante que estava passando no momento. Então criou uma certa revolta por conta dos funcionários do estádio Atacar, da Secretaria de Esporte, e decidiram chamar o policiamento, o conselho tutelar para que tenha uma contenção, para que eles possam ter as suas devidas punições e, enfim, ser reeducados. O conselho tutelar foi acionado para tomar as providências cabíveis. Nós vamos levar as crianças, entregar para os pais, notificá-los e eles vão ter uma advertência. Se essa advertência continua repetindo, a gente encaminha para a promotoria. Acho que os pais têm que preocupar com a saída das crianças, dos filhos, porque eles não sabem que fim eles estão tomando. Agora teve bom que eles vieram para cá, fez bagunça, mas está aqui. Se eles estivessem em uma beira do rio e em algum lugar onde eles fossem até abusados sexualmente por pessoas que diversas vezes acontecem, seria muito pior, né? As consequências seriam muito mais graves. Mas o pai, a gente vai ter que aplicar a advertência e se tornar, repetir a reincidência, vai passar para a promotoria. Aí representa os pais por negligência.